Uma das maiores empresas de transporte aqui da Alemanha vai devolver o meu dinheiro devido ao erro deles de uma viagem que eu já realizei. E o pior é que não é a primeira vez. Olá, pessoas! Eu sou o Rick Pina, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu já contei aqui no canal algumas vezes que eu tenho uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, mas tem tratamento, e eu faço tratamento com uma médica lá de Berlim. Vez ou outra eu preciso ir até ela pra fazer exames, pra passar por consulta, tudo isso. Eu contei lá no meu Instagram que dia 7 de abril eu estava indo pra Berlim pra passar por essa consulta. E toda vez que eu preciso ir a Berlim, eu vou de trem e volto de trem. Por ser um meio de transporte aí com o melhor custo-benefício, a viagem é um pouco longa, são cerca de 5 horas pra ir, 5 horas pra voltar. Nesse momento de pandemia, tá durando isso. Quando não tinha pandemia, tinha alguns trens que eles iam em até 3 horas, 3 horas e meia, era bem mais rápido, mas agora diminuiu um pouco o fluxo de trens, e com isso ele precisa passar em mais cidades, então demora um pouco mais pra chegar. Tinha a opção de avião também, só que avião é super caro, e tem certos horários que pra mim não funcionaria. Bom, então eu vou de trem, que eu vou dormindo, volto dormindo, pra mim tá super tranquilo. E no dia 7 de abril não foi diferente, eu precisava ir até a consulta, eu fui e voltei de trem, mas essa viagem foi bem estressante, tanto a ida quanto a volta. Primeiro porque eu acordo 4 horas da manhã, eu vou e volto no mesmo dia, então eu chego em casa quase meia noite, eu já tô esgotado, cansadíssimo. E pra completar, nessa viagem, na ida e na volta, juntando tudo aí, tiveram 3 situações que me deixaram super... frustrado e talvez com medo. Mas duas situações eu vou deixar pra um próximo vídeo, a situação de hoje que eu vou contar é sobre essa empresa de transporte que eu usei o trem, que eles vão ter que devolver o meu dinheiro porque aconteceu uma coisa que foi erro deles. E isso aconteceu quando eu estava voltando pra casa, ainda bem, tive sorte nisso, mas deixa eu contar o que aconteceu. Faltava menos de uma hora pra gente chegar em Munique, de repente o trem parou no meio do nada, não tinha nada, era só mato dos lados. E o maquinista falou que a gente ficaria parado ali por cerca de 80 minutos. De 80 minutos. Ou seja, a minha viagem ia atrasar em pelo menos 80 minutos. Acontece que todas as vezes eu compro uma passagem saindo de perto da minha casa, vou até a estação central de Munique e de lá eu pego esse trem pra ir pra Berlim. Isso tudo já tá incluso no preço. Quando ele falou que ia atrasar 80 minutos pra chegar até a estação central, automaticamente eu já sabia que eu ia perder esse trajeto até perto da minha casa. Pra eu realizar esse trajeto em outro horário, que é o horário que eu ia chegar realmente na estação central, eu teria que comprar um novo ticket da estação central até a minha casa, até perto da minha casa. Esse é um dos prejuízos, é um prejuízo material, teria que desembolsar um dinheiro a mais pra poder comprar essa nova passagem, mas tinha o segundo prejuízo que pra mim, nesse caso, era mais importante, que era o cansaço. Eu ia chegar 80 minutos depois, eu tinha comprado um trem que eu chegaria na minha casa 10h30. Eu fui chegar em casa meia-noite, fora que não tinha mais ônibus circulando, eu tive que vir andando da estação do trem até a minha casa. Tava nevando pra caramba, um frio, mas um frio, que pra mim, esse era o maior prejuízo que eu tava tendo do trem atrasar em 80 minutos. Ok, eu falei que eles vão reembolsar esse valor, né, dessa passagem, como que funciona? Quando tem esse tipo de atraso, né, mais de 60 minutos, automaticamente já vem uma pessoa da companhia passando no trem, de vagão em vagão, de banco em banco, de cadeira em cadeira, entregando um formulário pra gente preencher e solicitar o reembolso. Antes de eu mostrar o formulário, explicar sobre o formulário, deixa eu explicar as regras pra que eles possam reembolsar. Se atrasar de 60 minutos até 119 minutos, eles reembolsam 25% da tarifa daquela viagem, não é da ida e volta, é só daquela viagem. Se for de 120 minutos pra mais, eles reembolsam 50%. Se o valor de qualquer desses reembolsos for menor do que 4 euros, eles não devolvem. Lembrando, mais uma vez, que o reembolso é em cima apenas daquela viagem que teve o atraso. Se não teve o atraso na minha ida pra Berlim, eu não vou conseguir reembolso. Só teve atraso na minha volta. Eu só consigo reembolso em cima desse valor, dessa única passagem. O formulário que eles entregam pra gente é esse daqui. Tem as regrinhas, igual eu expliquei, tem aqui. Aqui embaixo, a gente precisa preencher as informações da viagem, o número do trem, quanto tempo de atraso, que horas que era pra sair, que horas que você chegou, tudo isso. E é lógico que eles vão pedir pra você anexar o comprovante da passagem. E se você tiver provas de que teve o atraso também, eu, nas outras vezes, eu anexei pra ter todas as minhas garantias ali, ter a certeza de que eu ia ter o reembolso e que eles não fossem me pedir mais nenhum outro documento que já estava lá. Aqui atrás, a gente coloca nossas informações pessoais e, inclusive, as informações do banco, porque esse valor é depositado automaticamente na sua conta do banco. A gente não consegue receber um cheque, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, a não ser que você vá até um quiosque da empresa e apresente lá esse formulário preenchido, mais o comprovante de pagamento da passagem ou o comprovante de atraso, enfim, todas essas documentações e aí sim, eles vão verificar se teve o atraso, se você estiver certo, quanto que você tem que receber de reembolso e lá, eles te dão, na hora, o valor que você tinha que receber. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso porque eu já estava cansado e já estava estressado, já era quase meia-noite e eu queria chegar na minha casa. Eu prefiro pegar o meu formulário, mandar por correio, uma informação que é interessante é que eles também entregam o envelope, eu estou tampando aqui o nome da empresa, o endereço da empresa, mas eles entregam esse envelope que aqui em cima, no lugar do selo, está dizendo que é de graça, a gente não precisa colocar um selo, não precisa pagar para enviar esse formulário. eu coloco aqui o preenchido, o meu formulário preenchido, mais uma vez, tem que anexar o comprovante da passagem, incluindo o valor que você pagou e eu costumo colocar um print da tela do aplicativo dizendo a hora que eu cheguei e quantos minutos que teve de atraso. Eu coloco tudo isso dentro deste envelope aqui, levo ali na esquina da minha casa que tem uma caixa de correios, coloco lá dentro e já está tudo resolvido. Das outras vezes que eu precisei pedir um reembolso, eles me responderam com cerca de um mês mais ou menos, eles me mandaram uma carta dizendo quanto que eu ia receber, só que eu recebi antes dessa carta chegar. Caiu lá no meu banco o valor direitinho, eu também fiz a conta em casa, lógico, para saber quanto que eu ia receber e deu tudo super certo. Demoram um pouquinho porque até chegar lá eles processarem e ver o valor e pedir para o financeiro e colocar no banco, enfim, tudo isso demorou esse cerca aí de um mês mas deu super certo. Como eu falei, essa não foi a primeira vez que aconteceu comigo, já aconteceram outras três vezes comigo e uma vez com o Hugo. Acontece que, primeira coisa, o trem quebrou. A gente ficou mais de duas horas esperando o próximo trem. No meio do nada, era uma cidade que não tinha nada, na verdade, a gente estava na estação de trem e a gente olhava para tudo quanto é lugar, era mato, não tinha mais nada. A gente pediu reembolso em todas elas e super funcionou. Na verdade, aconteceu uma outra vez também, só que eu não pedi reembolso. Lembra que eu falei da regrinha lá que tem que ser no mínimo quatro euros de reembolso para eles conseguirem te pagar? Então, dessa vez, daquela vez lá em específico, eu não tinha esses quatro euros. A passagem tinha custado bem menos porque eu consegui uma promoção zaça e eu tinha um cupom de desconto ainda. Se eu fosse pedir reembolso, ficaria bem menos do que quatro euros. Eu deixei para lá até porque eu sei que eu não tinha direito a isso. O que eu quero trazer aqui, gente, é que isso é comum acontecer. Infelizmente, tem menos de dois anos que eu moro na Alemanha, já passei por cinco vezes, né? Quatro eu pedi reembolso e uma eu não pedi o reembolso, mas cinco vezes, sendo que a gente está em um ano de pandemia, a gente não está viajando muito. Eu acho muita coisa para esse pouco tempo. Ao mesmo tempo, o que eu acho legal é que eles dão esse direito de reembolso, né? Ainda que não seja o que a gente mais quer, pelo menos eu, não era o que eu mais queria, era ter o reembolso. Eu queria chegar no lugar que eu tinha comprado a passagem, naquela hora que estava lá no aplicativo, mas é uma forma que eles encontraram de pedir umas desculpas. E a carta, quando eu recebi, também estava escrito pedindo desculpas pelo atraso, pelo que aconteceu e o valor também que eu ia receber. Por hora, preenche o formulário com todas as informações que eles pedem, que são bastante coisa. Tem que saber muitos detalhes, principalmente da viagem, mas tudo isso é bem tranquilo de conseguir. Você tem lá acesso ao aplicativo. Quando a gente compra a passagem, a gente recebe por e-mail o ticket da passagem também. Você consegue lá todas as informações. Fora isso, é bem tranquilo. O formulário, ele é escrito em alemão e também em inglês. Esse daqui, aqui em cima, é em alemão e aqui embaixo é em inglês. É bem tranquilo. São coisas fáceis de entender. O tradutor, se você não souber inglês nem alemão, o tradutor também, ele dá conta do recado dele, consegue traduzir, e faz a tradução, uma boa tradução. E o envelope, que também, mais uma vez, é de graça para mandar, não precisa colocar selo. Só uma coisa que não pode esquecer de colocar nesse envelope, são os seus dados, normalmente ficam aqui, seu nome e endereço, tudo certinho, e aqui já é o da empresa. Ele já vem com uma colinha, você destaca aqui, a fitinha, e cola, fecha, e coloca lá no correio. Você precisa colocar, lembrando, o formulário preenchido, comprovante da passagem, incluindo o valor que você pagou, e se você tiver o comprovante de atraso, também é bom colocar. Eu gosto de colocar só o print da tela do aplicativo, já está beleza. O que é muito importante, não esquecer as regrinhas. Se o atraso for menos de 60 minutos, infelizmente, a gente não tem direito de pedir reembolso. Como eu falei, também aconteceram outras duas situações que pra mim foram bem piores do que essa do atraso, mas eu vou deixar pra falar isso em outro vídeo, que é uma situação um pouco mais complicada, e eu quero trazer um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu. Espero que você tenha curtido esse vídeo, deixe aí o seu joinha, deixe os seus comentários, manda pra todo mundo que você acha que vai gostar desse tipo de informação, desse tipo de conteúdo, pessoas que moram aqui na Alemanha ou pessoas brasileiras que não moram na Alemanha, mas que vêm passear na Alemanha. Esse tipo de conteúdo serve pra todo mundo, então manda aí pra todo mundo, compartilha com todo mundo, passe essa informação adiante, se inscreva no canal, ativem as notificações, beijo! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma